Pessoal, estamos aqui para gravar mais uma pegadinha. Como é que será a pegadinha, Pablo? A pegadinha será assim. Eu estarei a vender este produto, que daremos um nome, né? De droga, mas não é droga. Isso aqui é apenas... Trigo. Trigo. Então eu estarei a vender. E quando o Miguel chegar com postura de policial, eu vou desmentir, né? Que não sou eu que estou a vender. A pessoa que está do lado, que será abordada comigo, é a pessoa que estará a vender. Essa pegadinha... Essa pegadinha promete. Antes de irmos para o vídeo, eu quero dizer uma coisa. Ainda é tempo. Hoje ainda é tempo. Mas amanhã pode ser tarde. O que está na tua cabeça, faça hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Vamos para o vídeo. Eu tenho uma cena para ti, pão. Ok, também. Desmiss. O que é? O que você faz прид twenty-fear? Não, não. O que você faz fünf? Já v Tuve? Não, não, não. Tá bom. Como eu sei? Quem é essa pessoa? Não, olha só que eu vou para ti. Como eu sei? Não sei o que. Não sei. Não sei? Não sei. Como eu sou eu que eu sei aqui? Como eu sou eles aqui? Com eu sou eu que faz? Como são minhas coisas? Como são minhas coisas? Vou sentar, vou mostrar isso aqui. Vou sentar, vou mostrar isso aqui. Vou sentar, vou mostrar isso aqui. Crianças, jovem, senta lá. Senta lá aqui, senta lá aqui. Só a polícia, agora fala comigo. Senta onde você estava. Eu não acredito que a polícia está aqui. Senta aí. Senta aí. Veja as minhas coisas. Pandora quer sempre dizem. Espere 3 de saquem. Espere 3 de saquem. Espere, espere 4 de saquem. Espere! Espere! Doce! Espere! Espere 2 de saquem. Espere 2 de saquem no trabalho vsçao qui. Espere da sua vida. Espere! Espere! Espere seu completely sorapprodução! Espere 3 de sede. Para estar com no qualmat страх, pocasamos. Eu não te conheço, mano. Eu não te conheço, mano. Ei, essa é a pasta aqui. Ei, isso aqui é isso aqui. É dele isso aí. Você é igual a essa pasta. Não me atrapa, não me atrapa. Você fala com ele. Você tá nervoso? Senta aqui, vamos resolver. Você não viajar ou não? A gente tá chegando. É igual a dele isso aqui. Isso aqui é dele. Não vai fazer isso aqui. 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 Eu não vou fazer isso aqui. Eu encontrei, você mostrarei essas coisas. Onde você está fazendo isso aqui? Isso aqui é de repente, rapaz. Eu tenho uma prática de droga. Eu encontrei. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não conheço minhas crianças. Eu cheguei aqui há muito tempo. Ele me mostrou isso aqui. Eu cheguei aqui. Ele me mostrou isso aqui. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Eu não me perdi. Os que falam muito normalmente são as que são culpadas. Eu não comi bem. O que além de aluê? Está aqui no Parque dos Poetas. Encontrei dois miliantes na posse de... Isso aqui é cocaína. Graque. Peço reforço. Manda uma viatura. Estou aqui no Parque dos Poetas, são dois jovens. E aqui estávamos à procura mesmo, é uma grande quadril, já encontrei na posse de droga mesmo. É droga, é droga. Eu não vou meter a mesma coisa, não te vai ir, meu negócio não é isso. Estou aqui a festivar com minhas crianças, estou a comentar com minha filha agora. Se você tem razão, você vai esclarecer tudo nas quadras. Vamos, comandante, não tem problema. Vamos nas quadras, o pessoal vê nas quadras. Ei, senta! Tu é a espera do carro, vamos nas quadras. As crianças vão pedir qualquer para casa, as crianças. Vão no chão comigo as crianças. Saí-me de casa agora, chegamos aqui sentado. O senhor me viu isso aqui. Sentado há muito tempo aqui. Fernando, é jovem aqui, é chefe. Está comigo, você aqui é uma brincadeira. Sim. Não é verdade, é tudo brincadeira. Tem ali a câmera a gravar ali. Tem ali a câmera a gravar. E aí Mas até posso mostrar um problema. Posso mostrar um problema? Posso mostrar um problema? Pode pegar esse aqui? Pode ver esse aqui? Só pegar o seu sentir, gente. É uma cena manin' pura. É uma cena nice pura, deixa eu ver. É uma cena nice pura. A cena é boa, deixa eu perceber. Então uma cena dessas aqui eu faço aquela cena tipo a dois paus, essas cena, deixa eu ver. Ah, sim, dois. Dois paus, dois paus. Essa cena para esbater aquela cena ali. Faço dois paus por aí, essas cena. Faça dois. Deixa eu fazer dois. Jovens, tudo bem? O que é isso aí? Você está fazendo o quê? Você está fazendo o quê? O que é isso aí? Estou a perguntar o que é isso aí? O que é isso aí, mano? O que é isso aí? Queres ver quem eu estou? Eu deixei, deixa eu ver... Polícia, tudo bem? O que é isso aqui? Coigo, você deve querer ver essa coisa? Não, eu quero ver essa coisa. Não se 살아 esseیا часть aqui aqui, ele vai mostrar. Ei, eu não vou mostrar ela. that foi drogas isso aqui. E ela vai mostrar? Ele vai mostrar eu? Não, ele vai mostrar. Ele vai mostrar ela não, 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 não. Ele vai não pensar. Ela vai fazer tudo. Você já vender droga para ele? Eu encontrei eleginhão. Mas eu tenho uma responsabilidade aqui, uma fraça pública. o que é que está acontecendo aqui eu vou explicar eu cheguei eu tô aqui sentado ele tá chegando eu não sei de nada não sei o que é que tá acontecendo eu cheguei aqui senti eu faço negócio é que 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 é é que é o que é importante? Se você não me cumpre, o que você... O que eu quero fazer? O que eu quero fazer uma breve conversa? Se você tem que fazer uma breve conversa. O que eu quero fazer uma breve conversa sobre a conversa que eu quero fazer? E aí... E aí... E aí... Estou a falar, estou a falar. Alô, estou aqui no Parque dos Poetas, peço-me força. Mas manda, manda uma janela. Não, não, não apaste para aqui, deixe-me para a procura. Ei, apaste-me, apaste-me. Eu encontrei em dois milhantes, estão na posse de drogas, aqui, espera. Cocaína, tudo mais. Isso é cocaína, sim, sim. Peço uma janela aqui no Parque dos Poetas. Eu estou aqui com ele, não, 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 não. São alguns perigosos mesmo, que estávamos a procurar há muito tempo. São perigosos esses jovens, são perigosos. Não, mas com a Pasta, eu tenho um problema com a Pasta. Tem um problema com a Pasta. Não, não, não. Não, 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 não. Mano, está falando, ele disse no seu docento, ele disse, acaba de voltar no seu docento agora. Você estava no seu docento agora. Você está falando, você está nos docento, você estava no seu docento. vamos fazer assim ninguém fala mais nada tudo que vocês tem para falar vão falar na escola vocês vendem droga aqui mano ele 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 você vende droga o que é o que é a parte dele é a parte dele a parte dele a parte dele Pega a pasta, mano. Pega a pasta. Vocês estão vendendo drogas aqui? Pega a pasta. Pega a pasta. Não. Eu estava aqui mesmo. Pode perguntar... Mas, Bruno, você vende drogas por quê? A pasta é dele. Pode perguntar... A pasta é dele, Manu. Não podemos chegar onde você... Não é para a sua pasta, mano. Sim. A pasta é dele. 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 Vocês vendem drogas. Desculpa-te. Não, não. A pasta é dele. A pasta é dele. Estão chegando. Não, mas eu que estava dizendo. Senta aí. Tudo que vocês tenham a falar. Vamos falar na esquadra. Epa. Vamos falar na esquadra. A pasta é dele. A pasta é dele. A pasta é dele. Eu passei aqui com pasta. Aqui é eu e eu. Estão a encontrar esses homens com droga aqui? Ei! Como eu? Como eu? Estão a vender droga. Como eu? Como eu? Só que eu já achava o meu reforço. Meus colegas estão a caminho. Olha lá isso. Olha para isto. Olha para isto. Olha para isto. Não, meu pai, ele, 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 ele. Eu cheguei, ele disse pra ti, que negócio pra ti? Eu estendeu com ele. Quer perceber? Não. Eu não vou negar. Eu até fumo. Ele estava vendendo pra mim e eu fumo. Não, eu até fumo. Ele estava vendendo pra mim e eu fumo. Ele estava vendendo de mil e de 100. Uma bolinha também está mil e de 100. Mil e de 100 uma bolinha. Você que é uma bolinha de mil e de 100! Eu estou fazendo uma bolinha de mil e de 100! Vamos para as quadras, vamos para as quadras. Vamos para as quadras. Vamos, vamos para as quadras. vai levar a pasta dele, por que não leva a pasta dele? por que não leva a pasta dele? por que não leva a pasta dele? dá a pasta dele eu posso ligar pra mim, eu não sou do Godinho como é que te chamas? eu sou já comeu no o nome da bíblia ainda vende droga ei 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 vende a pasta dele eu, me chamo Sheldon esse é o nome de criança, você o nome da bíblia ainda vende droga e na bíblia já dizia muito tempo foi ladrão e é isso que burlou o irmão burlou o irmão, é isso aqui é isso aqui mano é isso aqui mano, é isso que dá a pasta dele você vai passar a pasta dele é que vai passar a pasta? é um brincadeira relaxa lá calma, calma relaxa é brincadeira é brincadeira ele tá comigo aquele senhor também que você lhe perguntou tá conosco brincadeira é brincadeira desculpa mano de verdade de verdade de brincadeira relaxa que tá me pedindo perdão é brincadeira é brincadeira só que é trigo é uma brincadeira jacob vem cá vem cá desculpa né é trigo só que é brincadeira ele tá comigo então nós vamos fazer essas brincadeiras mas eu não gostei então a heroína você mistura com pilhas já percebeu tu abre a cena da pilha depois tu te chega a cena já percebeu quer ver mas a cena mais nice é essa cena aqui como e não me pinge é outra cena me pinge outra cena e confunde-se 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 no ah mas a faculdade não tem nada na parte não dá andar na parte não tem nada a parte minha 전자 aqui na parte a esquerda rápido não é isso não pode abrir a parte básico na tua parte de a partido pode forיי abra frias rápida abre lá pastor senhor você estou uma brincadeira arranha na 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 no O que é isso aqui? É droga isso aqui, Edio. Vocês estão vendendo droga aqui na praça? Eu não estou vendendo, eu estava ajetado. Ele chegou, irmão. Não, eu não cheguei. Ele me chamou, ele me chamou, o chefe. Essa toda é cocaína? Não, o chefe. Ele está vendendo isso aqui? Ele me chamou para eu ver a cena. Ele aqui está vendendo? Sim, ele me chamou para eu ver a cena. Ele me chamou, o chefe. Jovem, a banha está onde isso aqui? Eu não sei nada disso, senhor. Ele está a obedecer, o que é ferrado. Ele chegou, ele me chamou. Mas se ele está a dizer que você está a vender para ele? Está a dizer. Falaste bem, está a dizer. Não está a vender para ele? Ele que está a vender para ti? É a bolsa dele. Essa bolsa não é minha. Essa bolsa não é minha. Não, essa bolsa não é minha. Me pôr muito tempo a ferrar. Essa bolsa não é minha. A banha está onde isso aqui? Essa bolsa não é minha. Vocês estão a brincar mal. Deixa eu chamar meus colegas. Vocês estão a brincar muito mal. Bruno, não. Vocês estão a brincar muito mal. Não, não, eu quero. Não, come lá, bro. Estou aqui deitado, aqui. Não, bro. Não, não. Nada, bro. Você está a brincar no parque, então você encontrou dois dovens aqui com drogas. Você faz o reforço do marco aqui, ele não faz. É uma da gacha. É muita coisa, cocaína, crack, muita coisa. Fez o reforço. É, é. É, é. Não, você não vai responder isso aí na esquadra. Não, essa baga aqui, essa baga aqui é dele, mano. Eu nem passando onde ele... É baga dele, mano. É, nada, mano. Você não faz questão de levar... Nada, bro. Ele está vendendo para mim. Ele diz, ele diz, eu estou aqui sentado sozinho. Mas, eu, bro. Ele diz, quais são as provas? É, senhor, senta aqui. Quais são as provas? Você tem aqui a paixa. É. Você tem aqui a baga. É, você tem aqui a baga de que? Você tem aqui a baga, bro. Sai de mim, você. Você tem aqui a baga, bro. Senta aqui. Você tem aqui a baga, bro. Você tem para falar. Sujar o que é, bro? Eu não sei o que é isso aí. Sai de mim, bro. O senhor diz o que é isso aí, senão é tua cena, bro. Ah, suca de mim. Ah, eu, qual é a cena? Tira essa... Qual é a cena? 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 Estou a espera aqui. É a tua cena, é a cena aqui? É a cena que eu não sei como encontrar aqui. Eu não estava a dormir aqui. Eu não estou sozinho aqui. Sozinho, como assim? Essa cena aqui é a tua cena. É a tua coisa, essa cena aqui. Agora ele chega com essa baga aqui. Senta aí. Leva a tua coisa. Sai de mim aqui. Senta aqui. Não vale a pena. Vai tentar que é maravilhoso aqui. Vai tentar que é maravilhoso aqui. Tira só isso aí, senão é sua aqui de mim. Qual é a cena, bro? Tira só aí de mim. Qual é a cena? Se vocês venderem... Tira de mim isso aí. Te abri... Ele está a Vai ficar aqui, mano. Tira só aí de mim. Tira de mim isso aqui. Eu não quero. Não coloca o meu lado isso aqui. Qual é a cena? Qual é a cena? Eu não quero. Tira essa porcaria daqui. Sentam-me mesmo. Senta aí. Senta aqui. Eu não sou maluco. O que é? Eu vou fazer isso aqui no meu lado. Ok, muito bom. Seu aqui? Tudo bem? Tudo bem? Não sei. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Senta aqui. Ninguém se mexe. Polícia aqui. O que é isso aí? O que é? O que é? Senta aqui. Senta aqui. Sentar aqui. O que é isso aí? Inglês. Você não fala português? Eu falo português. Um pouco. Um pouco. O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso aí? 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 Cocaína é isso aí? Foi muito bom. Aqui? Nós não falam. Seu professor e de cocaína aqui? Eu não falo. Eu não falo. Ei, ei. Você vai falar. Quem está fazendo isso aí? Quem está fazendo isso aqui? Eu não falo com ele. O que é isso aí? Por isso que ele falou. People are not falando. Ei, quem está fazendo isso aí? Ei, ei. Você está brincando, mole? aqui no parque dos poeta são dois miliantes com droga droga considerado com quantidade mesmo considerava isso aqui é cocaína heroína até até crack aqui isso aqui é o reforço das viaturas a minha mulher corresponder na espada eu não sei como é que ele é um dos primeiros a viver bem 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 bem